Policiais civis da Delegacia de Homicídios saíram às ruas durante esta madrugada para localizar e prender um indivíduo acusado de ter tentado matar duas pessoas no Jardim São Marcos no final de semana. A polícia recebeu informações de que tiros teriam sido disparados, as pessoas teriam sido atingidas por esses chumbinhos dos disparos efetuados por esse infeliz. Eles foram lá para verificar o que estava acontecendo e parece que, sabe a cornocefaleia? O cara não admite que a namorada queira se separar, nem casados são, nem casados são. Esta é a investigação da polícia, foi isso mesmo que aconteceu? A investigação está sendo feita, mas a primeira informação, de que um indivíduo inconformado com a separação, com a moça não querendo mais ficar com ele, e aí você vê, né? Você começa um relacionamento que você tem uma pessoa com esses problemas, você vai querer o que com um cara desses? E o cara se acha dono da moça ainda, né? Dono da moça. Tem dois mandados de prisão expedidos por roubo e teria ido lá brabão para dar tiro em não sei quem, porque se não fica comigo não vai ficar com mais ninguém. Machão que dá a goa de ver, né? Eu chamo isso de cornocefaleia, sabe o que é? É a dor de corno, a cabeça inchando com o chifre e começando a apontar. O cara que se acha dono de alguém, rapaz, o cara desse tem que procurar o caminhão que caiu, né? Tem que ser enquadrado, tem que ser levado para a delegacia. Nem casados são. Mesmo casado não tem esse direito? Você imagina a pessoa que é namorada. Você vai ser obrigado a ficar com ladrão? Você vai ser obrigado a ficar com um cara que te agride, com um cara que fala palavrões, com um cara que sai armado, dando tiros em quem ele acha que deve dar? A polícia hoje foi atrás para poder localizar e prender o indivíduo. Quando chegou, arrastou esse rapaz para a delegacia de polícia. Por quê? Porque ele tem, por falta de um, dois mandados de prisão por assalto, por roubo. E aí, amigo? Engatado. Camargo, policiais civis da delegacia de homicídios saíram cedo às ruas para o cumprimento de mandados de busca e apreensão. E acabaram trazendo aqui para a delegacia de homicídios o Emerson Augusto Pessoa dos Santos, que tem várias passagens pela polícia, porte legal de arma, roubo. E ele tinha dois mandados de prisão em aberto por roubos. E o detalhe, a acusação contra esse homem, inclusive por causa desta operação, o motivo da operação, é que ele, no final de semana, tentou matar a ex-esposa lá no Jardim São Marcos, atirando, inclusive, com uma espingarda de chumbo ou escopeta. A arma não foi localizada. Ele não conseguiu achar a ex-esposa para matar. E, inclusive, tinha medida protetiva contra ela. Detalhe, o rapaz, esse que foi preso, o Emerson, ainda tentou matar um desafeto, o Daniel. E esse Daniel chegou a ser atingido por disparos de arma de fogo, foi levado por terceiros ao hospital. E agora, o Emerson, ele está preso porque tem dois mandados de prisão em aberto, vai responder por tentativa de homicídio contra a esposa, que tem medida protetiva, e contra o Daniel, seu antigo desafeto. Doutor Reis, esse rapaz tinha dois mandados de prisão, mas o senhor o trouxe para a delegacia por outros crimes, né? Correto, né? No dia 23 de setembro, por volta das 4 horas da manhã, ali naquele Jardim Perobal, um indivíduo adentrou em residência procurando a ex-esposa. A ex-esposa estava desconfiada dele, estava desconfiada do comportamento desse indivíduo, e não posou na residência. Ele entrou, arrombou a porta, ela não estava, só estava a filha dela. E aí, o que ele fez? Como ela não estava lá, ele foi na outra residência, que estava no mesmo quintal ali, e tinha um desafeto lá. O Daniel, na verdade, tinha comprado um tempo atrás uma blusa dele, esse indivíduo acabou usando esse dinheiro para comprar drogas, depois falou que o Daniel furtou ele. O Daniel, para acabar a confusão, ele acabou devolvendo a blusa, ou seja, ele pagou a blusa e depois devolveu, porque foi causado de furto, devolveu a blusa e tinha apaziguado a situação. Mas naquela noite que ele invadiu a residência para matar a ex-esposa, ele acabou, talvez sob o efeito de drogas, como a ex-esposa não estava, foi lá e atirou no Daniel. O Daniel ficou com vários ferimentos, possivelmente teria alguma arma, pode ser tipo uma cartucheira, alguma coisa, porque foram vários ferimentos que ele ficou no corpo. E essa arma ainda não foi encontrada. Como ele já tinha dois mandados de prisão por roubo, por roubo e porte de arma de fogo, nós aproveitamos de manhã, que nós estávamos fazendo uma outra operação, deslocamos a região ali do Francisco Cato Perubal, fomos até a residência da irmã dele, ele estava lá, tentou fugir, tentou empreender fuga do local, mas ele foi rapidamente contido por nossa equipe, foi dominado e algemado, conduzido à delegacia aqui. Agora ele vai ser interrogado sobre essa tentativa de homicídio, vai ser dado fiel ao cumprimento desses dois mandados de prisão contra ele. Também vou aproveitar e encaminhar os procedimentos que nós temos aqui, e dar ciência à delegacia da mulher contra essa descomprimento dessa medida produtiva, e teve essa tentativa de homicídio que ele tentou contra a esposa. Ele atirou contra o Daniel, né, doutor, com uma espingarda, porque a vítima tinha chumbinhos no corpo. É uma espingarda ou uma escopeta, né, doutor? A arma não foi localizada? Sim, essa arma não foi localizada, né, nós tivemos agora de proceder a novas diligências para tentar achar essa arma. Caso alguém saiba onde esse indivíduo esconder essa arma, nos informe através do 8-1, para que a gente possa alocar essa arma de fogo e aprendê-la. O rapaz está encrencado, né, doutor? Ele tem uma medida protetiva, tentou matar a esposa, o senhor vai qualificá-lo, tem essa tentativa do Daniel, e dois mandados em aberto, situação crítica do menino. Correto, né, ele está sendo preso hoje, preso dois mandados de prisão em aberto, eu vou representar pela prisão temporária dele em razão dessa tentativa de homicídio, e vou comunicar a digressa da mulher desses fatos que chegaram ao nosso conhecimento, do desculpimento da medida protetiva, e de que ele tentou lá, além de desculpir a tentativa de desculpir essa medida protetiva, a intenção dele era matar a esposa.